Bom dia! E aí, como que você tá? E como toda sexta-feira aqui nesse canal, nós respondemos as perguntas de vocês. E hoje, mais do que especial, porque o nosso último vídeo de quarta-feira deu uma bombada e a galera ficou doida porque a gente foi pra Roma pregar o evangelho. Se você não viu, tava eu, o David, o Célio, uma querida esposa Letícia, todo mundo ali pregando o evangelho. E a galera foi parar até em site de notícias e eu fiquei muito feliz. Muito legal! E surgem aí um monte de perguntas, porque às vezes as pessoas acham que às vezes as coisas acontecem por acidente. E eu quero aproveitar esse vídeo de perguntas pra falar um pouco exatamente sobre esse tipo de coisa que as pessoas perguntam. Porque galera, de alguma forma, quando as pessoas pensam nas coisas que se faz pra Deus e nas coisas que se devem fazer, as pessoas acham que é download, tá ligado? A gente vive na época da internet que nós vamos fazer um download. Vou aprender inglês, vou fazer um download, vai descer na minha cabeça, vou aprender. Vou começar a pregar na rua, vou fazer um download, vai descer na minha cabeça. E não é assim, a vida tem uns processos, mas principalmente aproveitando esse vídeo, que nós temos um grande parceiro, que é o nosso parceiro Cambly, que é o que vai te ajudar a falar inglês pra que você não precise ser traduzido, como o David foi. É, o David foi traduzido. E que você, ou talvez você possa traduzi-lo como eu traduzi por inglês, pra que várias pessoas ouçam enquanto você faz missão, você aprenda inglês. E o Cambly, você sabe, é o nosso parceirão aqui do canal, que é essa plataforma de ensino incrível, que você fala com professores nativos no mundo todo. E o Cambly tá com uma promoção incrível, você pode fazer os seus planos anuais até o dia 15 do 12, você tem 47% de desconto com os meus cupons do Cambly, com os meus códigos do Cambly, que vai estar aqui embaixo na descrição. É, David, tem que aprender inglês. Como é fácil? Itália, você fala italiano. Enquanto você for falar forte, você vai pegar o inquilinho. Eu vou ligar pro professor, eu vou fazer uma pergunta muito prática pra ele. Você vem aqui, joga Cambly, que tá pum. Olá. Oi, como você está? Eu estou bem, obrigado. Você tem muito boa energia. Ah, obrigado. Esse é o que vive em mim. O que se uma pessoa é um começo no inglês? Quanto tempo você acha que vai ter uma conversa? No começo, eu diria que em um mês, eles provavelmente vão ter muitas palavras. Depende de quanto comissão eles são. Sim, depende de quanto comissão eles são. Você só tem que comissão, e eu acho que é praticar cada um dia. Eu estou usando o Cambly para encorajar meus amigos, especialmente o David. Vem aqui, só diga oi. Ele é um amigo meu, ele é italiano, e eu estou mostrando ele como fazer o Cambly. Tchau, tchau. A questão é tudo sobre comprometimento que você tem dado. Você já viu o Cambly, que é nosso parceirão, que aprende tanto? Então aproveita, entra aí, baixa o aplicativo, faça suas aulas, com uma super promoção, 47% de desconto e você terá uma vida muito diferente se você tiver o inglês como a sua ferramenta para isso. Aí capítulo? Para predicar e levar um dia. E isso é tão fundamental que essa professora agora falou, porque vai totalmente de acordo com as perguntas que eu vou fazer. Quando você vê esses jovens que chegam todos inseguros, a galera chega insegura, chega perguntando, Luca, o que eu faço? Como eu faço? Como eu vivo? Célio já parla em inglês. Tchau, Célio. Dixe tchau. Tchau. Começando essa pergunta. Luca, como acordar cedo e não perder a motivação? Eu sei que é muito difícil para muitas vezes, muitas pessoas hoje, manter alguma motivação. Agora, o que me mantém motivado é o resultado, entendeu? Eu olho para o lugar que eu quero chegar. A Bíblia diz que Jesus suportou a cruz pela alegria que estava proposta. Eu acordo cedo porque eu tenho algo para fazer. Porque eu tenho algo para fazer, eu vou acordar cedo. Quando eu não tenho nada para fazer, eu não acordo cedo. Mas quando eu tenho algo para fazer, eu tenho um propósito na minha vida, eu acordo cedo. E às vezes você tem que tentar muitas coisas para descobrir o seu propósito final. Enquanto você vai tentando essas coisas, você vai criando mais ferramentas para chegar onde você tem que chegar. Mas você precisa saber onde você quer ir. E você às vezes só vai saber provando, entendeu? Então hoje eu sei o que eu quero fazer. Eu sei que eu preciso de tais ferramentas. Por exemplo, fazer esse vídeo aqui para você. Eu preciso me preparar. Eu tenho que saber responder as coisas. Para isso o que? Eu nasci sabendo? Não, eu estudo. Eu leio livros. Eu vejo vídeos. Eu procuro informações. Eu oro. Eu busco a Deus. Eu vou atrás. Eu corro. Eu faço tantas coisas que me capacitam para realizar a tarefa final, que é o que me motiva todas as outras coisas, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma missão na minha vida. Se a gente for para lá pregar o evangelho igual louco, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal. A minha missão é essa. Como eu vou me preparar? É óbvio, eu preciso de uma língua. Eu tenho que falar a língua do lugar. O inglês me ajuda, o italiano me ajuda. Língua me ajuda, eu tenho que saber. Eu tenho que ter a experiência de estar ali e saber receber um não na minha cara. Eu preciso disso. Eu preciso experimentar as coisas para continuar fazendo. E eu sinto muito por uma geração, às vezes, que desiste muito rápido porque é acostumado com o instantâneo. E isso não é a vida, galera. A vida não é instantânea. Não pense nisso. Não pense que as coisas caem do céu, cara. Você que veja esse canal, saiba que você vai trabalhar. Você vai precisar trabalhar e se esforçar para conseguir. A verdadeira satisfação só vem quando você percorre o percurso e se realiza algo que você levou tempo para fazer. E é isso que nós perdemos tantos, às vezes, com redes sociais, com tantas coisas, sem procurarmos, nós construímos um plano para nós, uma vida para nós. Por isso que eu deixei de olhar para a minha vida em fotos. Você tem que olhar em filmes. Não é foto, é filme. Então, o que te motiva é o que te faz continuar, chegar até o fim. Então, é a linha de chegada. Se você tem uma linha de chegada, cara, você vai se preparar para chegar lá. E aqui, olha só. Eu quero focar esse vídeo principalmente em isso. Em não desistir. Em não parar. Em não, sabe, desmotivar. E olha o seguinte. Alguma vez você já pensou em desistir de pregar quando não quiseram ouvir? Cara, tudo nessa vida é sobre força de vontade. É tudo sobre força de vontade. Se você quer fazer coisas difíceis na vida, você precisa ter força de vontade. Entendeu? Você tem que lutar. Você tem que ir com a cabeça. Por exemplo, você vai pegar uma onda. Às vezes o mar está muito grande. O que você precisa fazer? Você tem que violentamente furar aquela onda. Se não, você não fura, você não pega a onda. Então, você tem que ser agressivo. Você tem que ter força de vontade. E da mesma forma, quando você vai pregar pelas pessoas no evangelho. Eu tenho força de vontade. Eu quero ver as pessoas crendo. Eu quero ver as pessoas sendo curadas. Eu quero ver. Então, eu não paro em uma dificuldade. Eu não paro em outra. 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 Porque eu tenho um alvo, cara. Eu tenho um lugar para chegar. E a sua força de vontade te fará chegar. A sua resiliência. E aí, então, é importante que você não desista. Porque quando você não desiste, você manda uma informação para o seu cérebro. Fala, mano, eu não vou parar. Não adianta. Eu não vou parar. Então, é melhor você funcionar bem. Porque nós não vamos parar até que aconteça. E é assim. Então, as emoções não podem me parar. Até quando as pessoas não querem ouvir. Entendeu? Mas isso acontece de um dia para o outro? Não. Conforme o tempo vai passando. Eu era acostumado. Antes, eu ficava mais triste. Antes, eu falava, ninguém vai me ouvir. Mas as experiências boas e ruins vão te capacitando para não desistir. E quando você não desiste, você vê o resultado. Então, é tão fundamental. Que, de novo, eu repito. A vida não é instantânea. Não é por acaso. Não acontece de nada. Paulo não foi Paulo porque só ele caiu do cavalo. Paulo não foi Paulo porque ele persistiu naquilo. Ele doou a sua vida para cumprir aquela missão. E assim, nós temos que fazer também. Nós temos que construir a nossa vida, mano. Hoje, você está vendo esse vídeo nesse canal. Faz cinco anos que eu posto o vídeo. Talvez essa é a primeira vez que você visse um vídeo aqui. Talvez esse é o segundo. Não sei. Se eu tivesse parado no terceiro, no quarto, no quinto. Não teria chegado aqui. Em quase cinco anos. Não teria chegado aqui em cinco anos de conteúdo para você. Entendeu? É por não desistir. Hoje, nós temos um parceiro que é o Cambly. Que é uma plataforma incrível. Mas, por muito tempo, eu fiz sem isso. E hoje, graças a Deus, por resultado de um trabalho, você consegue ter alguém que acredita naquilo que você faz. Mas, não é do dia para a noite as coisas. Não acredite que é. Você precisa se manter motivado pelo ponto final. Pela linha de chegada. Já pensa num próximo livro? Outra coisa. As pessoas pensam que escreveu um livro. Olha, eu quero mostrar muito claro para você, nesse vídeo, que tudo que se faz nessa vida, não é por acaso. É construído. É pensado. É com esforço. E eu vou responder as perguntas para você, para que você saiba disso. Você já pensa em escrever um livro? Olha só. Para escrever um livro, cara, vai muito tempo de leitura em outros livros. Muito tempo de pensamento. Muito tempo. Muitas coisas escritas que serão jogadas fora. Trabalho que você pode dizer, não, eu escrevi quase o livro inteiro, eu vou jogar fora porque eu não gostei. Muitos acertos, muitos erros, muita experiência de vida. Muito tempo sem ter uma vida social com as pessoas. Coragem de expor as suas ideias sem saber o que as pessoas vão pensar. Então, assim, para aquilo, se você quer alcançar grandes lugares, que no meu ponto de vista é muitas pessoas com um livro que vai transformar a vida, você precisa se arriscar em doar a sua vida para realizar algo. Você entendeu? Então, até para escrever um livro, não pense que é uma coisa fácil. Não é simples. Às vezes, você precisa, para escrever um livro, são meses e meses sentados, semanas e semanas, dias e dias sentados, sem parar escrevendo um livro, que muitas vezes não será lido por ninguém. Mas é aquilo que você colocou no seu coração. Mas você coloca o seu esforço. Você coloca a sua vida. E aquilo te satisfaz. Porque é pelo motivo da primeira pergunta. Para o alvo, entendeu? E aquilo te faz continuar. Mas tudo te leva a um esforço de fazer. Não é lei. Quando você fala de esforço no meio cristão, a galera já pensa, é lei. Não é lei, mano. É o esforço de se viver a vida. De obono. Você precisa viver a vida. Nada vai cair do céu. Você percebe que muitas das dúvidas das pessoas estão sobre o resultado. E o resultado das coisas que nós fazemos só vem pelas coisas que nós fazemos. E para aquilo que eu quero viver, que eu acho que é real, eu não vou viver em um dia. Eu vou viver uma vida toda. Tudo que eu vivo hoje, eu preparo para viver pela vida toda. O que eu estou vivendo agora, eu estou preparando para viver para o amanhã. E eu não vou desistir agora porque eu quero que o amanhã seja diferente. Eu quero que continue. Eu quero que seja incrível. Eu quero chegar lá. Eu quero falar com as pessoas. Mas eu preciso dar o meu tempo, a minha vida para construir. Sabe? Para aquilo que Deus te chama às vezes, meu irmão. Você vai viver 50 anos para que seja realizado em uma semana. Você conhece o Martin Luther King do I Have a Dream. Mas você viu o resto da vida toda para que ele conseguisse fazer aquele discurso? É assim. Então assim, foi tão bom a gente começar essa conversa falando sobre aprender inglês. Que eu acho que é fundamental para que você desenvolva a sua vida. Você precisa desenvolver a sua vida. E para você perceber que você tem que ser constante e continuar fazendo. Porque todas as outras perguntas são ligadas a isso. E uma geração que acha que é tudo muito superficial. Que é tudo muito rápido. Que tem que acontecer de repente. Que é tudo para ontem. E não entende que você tem que percorrer um caminho. Porque Jesus não te chama para viver um fim de semana. Ele te chama para viver uma vida toda. E para viver essa vida toda, você tem que saber onde você quer chegar. E viver um dia após o outro. Com toda a sua vida. Construindo um tijolo após o outro. Para que as coisas aconteçam com o resultado. E não desistir. Não parar. Hoje. Parar quando você parar de respirar. Tá bom? Espero que esse vídeo te inspire de verdade. Que esse vídeo te motive de verdade. Que você não pare no caminho. Que você não desista nas primeiras dificuldades. Que você acredite que dá para ir. E dê todo o seu esforço para vir acontecer. E pode dizer para você, tudo que nós fazemos nesse canal, cara. Requer muito esforço nosso. Muito. Muito esforço nosso. Você pode ter certeza. Tudo na vida se constrói com suor. É essa a parada. É o mundo. É a terra. Você tem que colocar a sua vida naquilo para que dê certo. É coisa de Hollywood que acontece. É, chegou, ganhou na loteria. Mano, isso é muito raro. Isso não aconteceu comigo. A minha loteria foi Jesus Cristo de Nazaré. Que me deu a vida para que eu possa vivê-la. Entendeu? Então eu vou viver essa vida que Deus me deu com toda a força que eu posso. Com toda a força que eu posso. Acreditando que eu tenho o favor de Deus para que as coisas aconteçam. Mas se eu tenho o favor de Deus, eu tenho que viver essa vida para ver esse favor. Tá bom? Então que Deus abençoe. Vai lá, baixa o aplicativo do Cambly. Conheça essa plataforma. Seu 2021 vai ser muito diferente. Vai ser incrível. Aprenda inglês esse ano. E a gente se vê por aí pregando o evangelho a todo mundo. Que Deus abençoe. Falou. 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 Falou.